Quem vence no tatame? Na hora do bicho pegar no octógono, quem é que manda mais? O Jiu-Jitsu, o Taekwondo, o Judô, o Kitsu... Nada disso! Quem manda pra valer mesmo no UFC é o Batman. Negócio é o seguinte, o pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo pra trás. Como assim o Batman? A galera desse se pirou e resolveu colocar o Homem-Morcego dentro do Vale Tudo pra bater de frente com a maior lenda do MMA e não deu outro. Deu a vitória do Batman. Você não tá entendendo nada né, Irineu? Nem eu, mas a gente vai entender tudo isso aqui juntos nesse vídeo. Bora nessa, vem tranquilo hein. Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Enes Trunks, Peter aqui. O UFC foi fundado em 1993 e até hoje galera é a maior organização do mundo que realiza eventos de MMA, Mixed Martial Arts. Nesse esquema lutadores de diversos estilos de artes marciais lutam todos juntos no meio de um tatame e o corpo que solta, sacou? Tipo é paulado, parece videogame, só não tem Fatality nem Hadouk, mas os caras lá dentro tem que, é bom, um finalizar o outro. O UFC também é uma marca que rende milhões de dólares no mundo todo e pros caras é vantagem colocar uma publicidade na revista do Batman. O UFC então existe nos quadrinhos e ninguém menos que o Batman desceu o cacete no campeão mundial. Porra disso, é o que a gente vai conferir agora, só que antes, se você curte essas histórias, tudo que está acontecendo canonicamente nos quadrinhos e não canônico também, deixa o joinha, deixa o joinha e se inscreve no canal, estou falando aqui, você manja muito e eu só vou trazer o filé. Só as paradas legais, porque você está sempre inscrito no canal, sempre se inscrevendo, está bacana demais esse feedback, obrigado de coração, vamos lá. Assim, na revista Batman Anual nº 4, que saiu agora nos Estados Unidos, o Cavaleiro das Trevas entra no ringue para mostrar que é o melhor, olha a humilhação vindo aí, isso aí já é covardia né, a gente sabe que o Batman manja de várias artes marciais, foi treinado por mestres ninjas, é um dos maiores lutadores do universo DC, ele treina tipo todos os dias, desde garoto, o que ele foi fazer no octógono? Ele estava precisando de grana? Ele estava querendo ficar famoso? Pô, o disco do Batman? Nada disso, assim como costuma acontecer em outras histórias né, o Batman entrou nessa por duas coisas, justiça e caridade, tudo bem que o Bruce Wayne tem dinheiro para dar e vender, ele podia até comprar o UFC se ele quisesse, ele podia muito bem ir lá assinar um check-in e doar dinheiro para caridade, ah toma aqui um milhão, não falei com essa voz, ah toma aqui um milhão aí, vai fazer uma boa coisa, vai fazer um orfanato, sei lá, na verdade a gente sabe que ele até faz isso, a fundação Wayne banca vários projetos sociais, mas chamaram o Batman para treta, não chamaram o Bruce Wayne, o campeão invicto do UFC nos quadrinhos se chama Harry Feather e mandou aquela proposta indecente né, ele fez o desafio, abre aspas, aparece aí, luta comigo e eu libero 100 milhões de dólares para caridade, fecha aspas, é muita grana, até o Bruce Wayne ia balançar para gastar isso, o cara faz a proposta durante o ano inteiro, ele é o campeão invicto, ele nunca foi derrotado, a imprensa diz que ele é o maior lutador de todos os tempos, ele nem quer mais saber de lutar com mais ninguém, ele só quer encarar quem? O Batman, está sempre o tempo todo mandando aquele bisu, tipo vou te quebrar, vou te quebrar, justamente para mostrar para todo mundo que Superman não está com nada, se o Batman recusar vai pegar mal, como assim o Batman não quer ajudar a caridade? Ele não pode explicar que já ajuda né, que já ajuda muito, concorda? Porque ele vai falar que é o Bruce Wayne, além do mais o pessoal pode ficar na dúvida né, o Batman não aceitou porque não quer ou porque está com medinho? Vocês sabem, vocês falariam isso, não é verdade? O cara tem uma reputação, ele tem que mostrar que não tem medo de nada, por exemplo, se vocês me chamam para UFC para porrada, eu vou negar, eu estou cagando, mas eu não sou o Batman, o Harry Feather chega a chamar o Batman de covarde, olha isso, está brincando com perigo né, ele fala que o Batman só se garante contra bandido vagabundo, sem treinamento, que não enfrenta gente mais forte, enfim, colocaram o herói na parede, ou será que não? Apesar de tudo isso ele não aceitou, não, ele não aceitou, ele não vai lutar por 100 milhões, ele não vai lutar para fugir da acusação de ser covarde, mas a história muda, Harry Feather o campeão lá do UFC nas revistas é acusado de bater na namorada, vai acompanhando, não tem como negar, aparece um vídeo do campeão espancando a mulher, que não consegue reagir, fica todo mundo com raiva do maluco, acontece um julgamento e o Feather paga todo mundo envolvido para não ser preso, ele é considerado inocente, mesmo com provas do crime, você já está com raiva desse Feather aí, você está com raiva dele, está torcendo para o Batman aceitar essa parada, na saída do tribunal a imprensa cerca o cara e pergunta se ele acha que houve justiça, o veletão lá ri da cara do repórter e manda na lata, eu sou o Harry Feather, o campeão do mundo, eu sou imbatível, eu sou intocável, isso é justiça, no dia seguinte ele recebe a resposta do Batman, o Batman aceita ir para o ringue com ele, por isso que eu falo, história em quadrinha é demais, imagine isso um cinema, não precisa de efeito especial, não precisa de nada, é uma luta BRS, eu tento falar isso para os caras, se alguém da DC estiver me vendo agora, bota isso no cinema, esse tipo de cena é muito, muito maneiro, eu tenho certeza que a quinta geral está concordando, não precisa destruir metrópole inteira para fazer um filme bom, bota o cara para espancar uns mequetrefe desse na bordoada rapaz, mas vamos lá, vamos continuar, só que assim como no mundo real, o UFC nos quadrinhos não é bagunça, não, é tudo organizado, não pode usar arma, não pode sair tacando batiranga no cara, não pode usar bomba de fumaça, arma de arpão, não pode, é no braço mesmo, também não pode acertar os adversários em determinadas partes, não pode golpe baixo, tu sabe que o Batman joga sujo de vez em quando, sabe disso, ele tem que fazer isso na verdade, entre meter um chute no saco do bandido e tomar um tiro, você acha que o Batman escolhe o que? pô, fala sério, sério, será que o Batman encara essas regras ou vai tomar um mataleão ali no tatame e vai perder? vai ficar mal pra ele, é claro que ele encara, Batman já derrubou gente com super poderes no braço, derrubou o Hulk com chute no estômago, o Hulk é, foi no crossover, rapaz, coisa louca, quem é que não lembra dele arriando o Guy Gardner, lanterna verde, com somo na cara, o Guy Gardner com certeza lembra, o Batman entra no tatame com o Harry Feather e mói o cara de cacete, embolacha, embolacha com vontade, com um tadimento, o Orochi chega a cair no chão no momento, mas levanta e dá uma surra no bandido que manda o cara pra lona, o sujeito pode até não encana, mas vai pensar duas, três vezes né, antes de pensar em, sei lá, em bancar o valente com gente indefesa, e ainda perdeu 100 milhões de dólares, aliás, ai dele se não pagar, e o Batman? O Batman agora é o novo rei do UFC nas revistas, isso é canônico galera, é pra puxar aquela voz de apresentador e mandar tipo o Bruce Buffer né cara, It's time, Batman! Cara, isso é bom demais, se fosse na vida e ah, por que, por que que não leva o Batman pro UFC? Fiz até uma rima hein, rapidinho, rapidinho pra vocês, comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver isso no cinema, uma luta, uma cena dessa no meio de um filme, vai que alguém, vai que alguém deu Warner no Brasil, lê isso aqui e manda alguma mensagem pra alguém lá, de repente chega, eu queria muito ver uma coisa dessa no cinema, nossa, eu queria demais! Obrigado de coração, olha, tamo junto sempre, vocês são fera, não esquece, clica aqui e se inscreve no canal, é aqui que eu trago pra vocês tudo o que acontece nas histórias de quadrinhos, eu leio histórias em quadrinhos e trago pra você, eu leio e vejo de uma coisa maneira, não posso ficar com essa emoção só pra mim, tamo junto, até a próxima, fui!